Então pessoal, estou aqui com essa Electrolux, que a reclamação é o seguinte, ela não joga água para fora e por sua vez também não centrifuga, porque uma coisa depende da outra. Se a máquina não esvazia, ela não manda sinal para o pressostato mandar para a placa que já está vazio para iniciar o ciclo de centrifugação. Neste caso, tem que ver o que está acontecendo com essa máquina. Eu vou estar ligando, ponhando ela aqui para centrifugar e vamos observar o que acontece. Naturalmente, ela deveria fazer o barulho da bomba, mas ele não está acontecendo. E depois de um certo tempo, ela dá um bip e volta aqui para cima e começa a encher de novo. Por que isso acontece pessoal? Não sei. Alguma coisa está acontecendo na parte de alimentação da bomba. Pode ser placa? Pode. Pode ser parte elétrica? Pode também. Pode ser somente a bomba? Também. Por isso que eu falo para vocês, tem que checar tudo. Então eu vou fazer um teste bem simples aqui, que vocês podem estar fazendo na casa de vocês, sem multímetro e sem nada. Vou me imaginar nas mesmas situações que vocês se encontram aí, de repente, nessa situação. Vou mostrar para vocês como você pode fazer o teste da bomba com qualquer coisa que você tem aí. Mas a pessoa fala se ela consegue tirar um pouco da água que está aqui dentro com o balde, o ciclo de centrifugação acontece. Por quê? Porque fica mais leve a atmosfera, ativando assim o pressostato e permitindo que ela venha centrifugar. Mas a máquina não pode estar funcionando dessa forma. Vamos lá para baixo e eu vou mostrar como fazer esses testes simples com coisas que vocês têm na casa de vocês. Dá uma olhada. Eu estou me pôndo no lugar de vocês. Como eu não tenho nenhum tipo de aparelho, só vou usar o que eu tenho em casa, tipo MacGyver. Faz tempo. Bom, pessoal. Nesse caso, eu recomendo que você pegue um ventilador ou qualquer aparelho ou eletrônico que você tiver. E nós vamos fazer o teste da seguinte forma. Eu vou ligar esse ventilador e vou testar aqui os fios da bomba, tá? Para ver se está indo energia. A primeira coisa a fazer, pessoal, eu vou tirar o fio da trave aqui do lado, que você aperta, tá? Para puxar para trás. Dá tomada aqui do motor, tá? Caso o motor venha girar. Para ele não girar com a máquina deitada, tá? Então, eu vou estar tirando esses dois pinos aqui, ó. E vou fazer o teste com ele para ver se há energia. Então, pessoal, agora, nesse momento, eu vou pôr a máquina para centrifugar e já vou vir aqui fazer os testes. Já vou estar deixando fora aqui, para a gente iniciar o processo aqui, para vocês verem. Vai saber se está vindo energia aqui para essa peça. Pessoal, eu rapidamente queria pedir para você arrastar aqui para baixo, aqui na descrição. Aperte ver mais e veja a playlist que eu criei lá para vocês, para facilitar para vocês. Então, eu faço o meu esforço valer a pena. Pessoal, só para esclarecer, lá no vídeo parece que eu estou tocando os pinos assim na minha mão. Mas não é isso, tá, pessoal? Você segura dessa forma, ó. Encosta assim, ó. Não vai ter perigo de você estar tomando choque, ok? Então, pessoal, aqui, ó. Arranquei os dois boners. Vocês tomam cuidado, tá? Não tem como tomar choque aqui, pessoal. É só tomar um pouquinho de cuidado. Eu vou ver se eu consigo mostrar bem aqui por cima, para vocês verem certinho. Porque minha mão está tampando aqui na frente. Então, aqui, pessoal, ó. Vou posicionar aqui um pino aqui. E o outro pino aqui, ó. E olha o ventilador. Olha aqui o pino. Ó, só o fato de eu energizar aqui, como ele percebeu que havia uma carga, ele acionou o braço cogitador ali. Mostrando que a energia está, sim, chegando na bomba. Mas por que ela não está girando? Também não tem. Bom, pessoal, eu voltei os pino aqui de volta, ó. E como vocês podem ver, ó. Eu sinto até que ela está vibrando. Porém, eu não percebo que ela está girando. Ela vibra, está assim, tipo assim, ó. Só que ela não gira. Nesse teste que eu fiz aqui, tão simples assim, com uma tomada e um aparelho doméstico. Eu consegui eliminar aqui, dois tipos de defeito que, de repente, poderia acontecer. A hipótese, por exemplo, de ter, no caso, um defeito na placa ou um defeito na parte elétrica. Essa está eliminada. Pois o ventilador girou normalmente. Uhul! Então, só me restou agora abrir a bomba e ver o que está acontecendo por dentro dela. Eu vou posicionar a câmera e vou desmontar para vocês verem. Bom, pessoal, há três parafusos aqui. Eu já soltei dois ali no fundo. E vou estar soltando o último aqui, ó. É como a chave Philips, tá, pessoal? É uma chave Philips comum. Outro aqui está tirando. Eu vou tirar os fios aqui. Muita gente pergunta se tem polaridade nos fios aqui. Ó, pessoal, sinceramente, eu nunca vi defeito por inverter os fios aqui, não, tá? Mas se você, de repente, acha que essa lógica pode ser possível, o único fio que eu acredito que você não pode inverter de jeito nenhum é o do motor, porque esse, sim, tem um sentido aí real. Mas a bomba não, tá, pessoal? A bomba, mesmo que você inverte, ela sempre gira para um lado só, tá? Não é igual o motorzinho de carrinho. Porque a energia aqui é alternada. Não é energia contínua, né? Ó, vou estar tirando aqui agora. E olha aqui, pessoal, ó. Dá uma olhada. A hélice está aqui, tá? Está livre. Só que, olha aqui dentro, pessoal. Eu não sei como é que isso foi parar aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Ó. Deve até ter entrado um pouco para o cano aí. Isso aqui, pessoal, é um pedaço de... Sei lá, parece uma estopa. Mas isso aqui foi de linha que foi juntando. Provavelmente isso aqui estava prendendo na hélice, tá? Conforme eu estava mexendo aqui, ela acabou deslocando. Mas, normalmente, ela encosta assim num lado só. Ou dá uma volta em volta da hélice. E acaba travando o sistema. Para a gente ter certeza sobre isso, eu vou estar ligando ela assim, tá? Sem estar montada. E vamos ver se ela vai girar normalmente. Ó, coloquei os fios e vou colocar ela para centrifugar. Aí, galera. Aí, pessoal. Está girando normalmente. Eu vou estar desligando ela aqui. Já teve caso, pessoal, de eu achar pedaço de cloro, sabe? Ficou que nem um pedaço de madeira aqui, assim. De tanto cloro que tinha na água. Então, há muita substância que pode contaminar, né? Esse sistema aqui. E por causa de uma bobeirinha dessa aqui, ó. Dá todo um transtorno aí, tá? Você com a maquinona cheia de água aí. E não consegue centrifugar por causa de uma sujeira que, de alguma maneira, conseguiu, né? Com sorte, entrar aqui dentro. Porque é bem raro, mas acontece, né? Como eu já falei. Já aconteceu o caso também de ferro, né? Por exemplo, uma vez eu fui mexer numa máquina e tinha lá dentro dela, tinha um clips. E o clips enrolou tudo aqui dentro, pessoal. Não sei como que o clips conseguiu entrar, mas, de alguma maneira, os filas da mãe conseguem entrar aqui. E outros objetos aí, como Ramona de cabelo e etc, tá? Muitas coisas desse tipo, facilmente conseguem chegar até a bomba e acabar até danificando ela, conforme a insistência. Eu vou estar fechando ela aqui e vamos pôr ela para centrifugar. Vamos ver se ela vai funcionar normalmente. Vou colocá-la na posição aqui novamente. E é só três parafusinhos aqui, pessoal, ó. É muito simples. É um aqui em cima e dois aqui nas partes de baixo. Bom, pessoal, agora que eu terminei de colocar os três parafusos aqui, tá? Já fechei a bomba. Não esqueça da tomadinha que nós tiramos aqui para fazer o teste. Caso também o seu motor esteja fraco, pessoal, é o teste que você faz atirando a correia, tá? E tentando segurar essa polia com o chinelo. Se caso você conseguir segurar e essas bobinas estiverem boas, pode suspeitar do camarada ali atrás, ali, ó. Daquele carinha ali, ó, chamado capacitor, ó. Essa bobina aí, ó, um pilhão aí, né? Cada um chama de um jeito. É essa pecinha aí que é responsável por tirar a força do motor. E aí é só você substituir e a força voltará. Se caso você tiver dúvida, arranque um fio dele lá, tá? Com cuidado, não encoste na ponta dele, senão pode dar um choque em você. Mas aí você só puxa aquele boner fora ali e tenta segurar. Provavelmente você vai conseguir segurar. E se você colocar ele segurado do mesmo jeito, é sinal que ele não está valendo para nada. Então vou estar colocando a tomadinha aqui de volta. Ó, simplesmente é só colocar ela aqui no lugar. Encaixar aqui, ó, com a travinha dela aí. Dá uma travinha aqui do lado, ó, que você aperta, tá? Pra puxar pra trás. Encaixamos, vamos pôr ela em pé e pôr ela para centrifugar novamente. Vou tapar nela para centrifugar. Ó. Agora a bomba está funcionando, ó o barulho dela. Provavelmente agora é só a gente aguardar que com certeza ela vai centrifugar se não houver mais nenhum tipo de defeito. Pessoal, sobre o vídeo do teste do chinelo, eu vou estar deixando aqui no encargo ou nas telas finais. Eu também costumo deixar também, pessoal, aqui na descrição. É só você clicar aqui embaixo aqui, vai ali em ver mais, aí você vai ver descrição, vai lá na playlist de máquinas de lavar. Lá está cheio de máquinas como esse modelo e muitas outras com defeitos ali reais. resolvidos na hora para você pegar ali o macete de estar resolvendo o defeito aí na sua casa. Então vamos aguardar aqui a centrifugação. Aí, pessoal, ó. Ela acabou de armar ali o atuador e já iniciou a centrifugação. Pessoal, mais um vídeo aí do canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Veja os nossos vídeos aí no final. E vou deixar também outros vídeos aí para vocês verem aí uma playlist aí no final também para vocês, caso vocês não achem aqui embaixo. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus e nos encontramos num próximo vídeo. Valeu e tchau! 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 Tchau!